Seja bem-vindo a mais um Pós-Créditos... Seja bem-vindo a mais um Pós-Créditos... Mas empolgados vão falar Star Wars, cara! Seja bem-vindo a mais um Pós-Créditos... Faz bola, faz bola. Carro isso depois, afinal. Isso é engraçado. Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos, é assim que se faz. É assim que se faz. E hoje nós vamos fazer um vídeo muito especial, vocês perceberam? Falando sobre Star Wars, o Despertar da Força, agora com spoilers. Vocês já viram um vídeo sem spoilers ontem? Ontem. E hoje é o vídeo com spoilers. E pra isso eu estou com um convidado muito especial aqui, Sr. Wendell Cavalcante ou Wendell Silva? Cavalcante. Wendell Cavalcante, eu estou aqui com ele hoje. Pra quem não sabe, provavelmente ninguém sabe, o Wendell foi um dos responsáveis pela criação do Pós-Créditos, indiretamente, né? Foi ele que deu a ideia pra criar. Eu tava fingindo que ele é o Lolo José, que não sei lá. E eu fui ver o filme com ele, eu fui ver Star Wars com ele, então nada mais justo do que chamá-lo pra falar sobre o filme hoje. Aliás, ele também tem... tem não, né? Tem um canal? Vai ter um canal? É, eu tenho um canal, mas o canal não vingou. Não é que não vingou, é que eu comecei e tal, e acabei não desenvolvendo ele. Com o futuro próximo terá o meu canal, e vocês vão conferir aí, é uma pegada bem legal. Quer contar essa história pessoal? Não. Ok, então vamos falar sobre Star Wars. Lembrando que, se esse é o primeiro vídeo que você assiste, eu duvido que seja, porque você já deve ter visto o vídeo sem spoiler. Mas se é o primeiro vídeo, se inscreva aqui embaixo pra receber vídeos novos toda semana. Também compartilhe com seus amigos esse vídeo, com todo mundo que viu Star Wars, e ajude aí o canal a crescer e dê o seu joinha no vídeo, porque isso ajuda esse vídeo a se destacar no YouTube sempre mais. E o último aviso, assim, já tá no título, a gente já falou várias vezes, mas não custa nada falar de novo, porque esse é um filme com muito spoiler. É, pra caramba. Este vídeo tem spoilers, cara. Se você não viu o filme, sai daqui, guarda esse vídeo nos seus favoritos, sei lá, vai ver o filme e volta aqui depois. Tem muito spoiler esse vídeo. Se você não viu o filme ainda, não assista. Esse é o último aviso. Ok, se você ainda tá aqui, se você ainda acredita que nós não vamos dar muitos spoilers, o Han Solo morre. Mas então, vamos começar pelo mais fácil. Porque eu já falei o que eu achei sobre o filme no vídeo sem spoiler. O que você achou sobre o filme, resumidamente? Eu achei que até superou minhas expectativas. Eu achei muito bem feito. O diretor, fantástico. Ele fez algo que me surpreendeu de verdade. Eu achei que o filme seria bom, obviamente, mas não tão bom quanto foi. Uma coisa que muita gente falou, e que algumas pessoas acharam isso como algo negativo, foi outra coisa que eu falei no meu vídeo, só que eu não dei muitos detalhes, porque deixei pra falar aqui no vídeo sem spoiler. É que o filme tem a estrutura do episódio 4. A ideia de você... Do droide que tem que levar uma mensagem, da estrela da base de operações ali que tem que ser destruída, da morte do mentor no final, tem todos esses elementos ali do episódio 4. Muita gente achou isso ruim, porque é como se estivesse refazendo o filme, sabe? Eu acho que justamente, se você parar pra pensar, o tempo do episódio 4 pra esse é um... Mano, é muito... Quase 40 anos. Quase 40 anos. 2017 faz 40 anos que ele lançou. Então, é uma distância muito grande. Então, meio que você resgatou. Porque eu acho que tinha que ter essa identidade mesmo. E, querendo ou não, foi algo que, até você comenta nos seus vídeos da trilogia nova, se perdeu um pouco. Se perdeu, eu tô completamente, né, cara? É, o Star Wars se perde na trilogia nova, e essa meio que traz um pouco da essência de Star Wars, justamente fazendo com que o despertar da força seja parecido com o episódio 4. E aí é legal, porque se você parar... Eu não sei como vai ser os próximos, o oitavo e o nono, né? Mas, provavelmente, não vai seguir a linha do quinto e do sexto. Eles fizeram isso, eu acho, proposital, na minha opinião. Foi pra trazer de volta a essência, né? Eu acho isso uma crítica muito vazia. Eles não pegam a mesma história. A Rey, ela é uma personagem completamente... A Rey, o Finn e o Paul. Paul Dameron. São três personagens completamente diferentes do Han Solo, do look da Leia. Sabe? O máximo que tem ali é que a Rey e a Leia são duas mulheres fortes. Mas a força da Leia na trilogia clássica era completamente diferente da força da Rey hoje. Até o roteiro traz pequenos detalhezinhos, assim, né? Tipo, ela correndo com o Finn e o Finn puxando ela, que é uma coisa que você vê muito no cinema, né? E ela falando, me solta que eu não preciso segurar a mão pra sair correndo, sabe? Eu achei muito legal a personagem se desenvolver da forma que ela se desenvolve. E também a questão de, tipo, são personagens novos, mas que você torce por eles desde o início. Eles são muito bem desenvolvidos. É, o filme consegue passar isso, né? Eu achei muito legal. A sequência inicial deles dentro da... A sequência inicial não, a sequência inicial é com o Paul. Depois que ele vai, que ele é preso pela primeira ordem, que tem a fuga dele com o Finn, aquela fuga é fantástica. Você torce pelos dois personagens com o quê? 20 minutos de filme? Você já tá torcendo pros dois conseguirem fugir. A dinâmica entre os dois é muito boa. A química do Oscar Ars e do John Boyega, né? Os dois atores, é fantástica. Sabe? Funciona. Aqueles dois funcionam juntos. É uma amizade que nasce do nada, né? Eles saem daquela nave, eles já são amigos e não soam forçados. E eu acho... E eu também digo mais, eu acho que a questão da responsabilidade que teve. O Han Solo tem morrido... É, eu ia falar disso agora. A morte do Han Solo que a gente citou lá no começo do vídeo. É, a morte que foi citada, né? No começo do filme, eu acho que trouxe uma responsabilidade a mais além do bom trabalho do diretor. Porque você vê isso. Mas podia não dar certo essa questão de a gente não se apegar aos personagens. Nós realmente estamos fazendo isso? BB-8, espere! E aliás... E aliás, o Adam Driver, o ator que faz o Kylo Ren nesse filme... Aliás, o Kylo Ren, puta vilão, né? Puta vilão. Eu adorei o ator e eu achei muito legal o que fizeram no filme essa diferenciação porque o Darth Vader ele é um vilão muito legal mas ele é a figura muito legal. É. Ele é uma figura interessante que impõe respeito, tem aquela voz e ele vai sendo desenvolvido lá pro final da história. E nesse filme, não. Nesse filme, eu fiquei surpreso com o Kylo Ren. Foi a minha maior surpresa. exatamente por humanizarem o vilão desde o primeiro filme. É. Na hora que pedem pra ele tirar a máscara eu gostei pra caramba dessa ideia. De ele tirar a máscara dele ter esse lado humano. Porque ele não é o Darth Vader. As pessoas estão confundindo e estão achando que ele é o novo Darth Vader. Ele não é o Darth Vader. Justamente, eu acho que é proposital essa questão de humanizar pra meio que diferenciar. Não, o Darth Vader não tem nada a ver. A Sona é o pai do Kylo Ren. É o pai do cara. Que foi uma das... Isso a internet acertou. Até aquele momento a gente tava vendo tipo, tinha o Rey tinha o Finn mas eles eram personagens de uma nova história. A partir do momento que o vilão principal do filme é filho do Han Solo e da Leia que são personagens da trilogia clássica aí você tá mexendo você tá interferindo na história principal. E você até falou da ousadia de matar o Han Solo pra mim e essa foi a maior ousadia do filme. Eu fiquei sem chão na hora. Acredito, mano. Olha o personagem. É, talvez, assim o Luke e a Leia eles são grandes personagens mas o Han Solo era o grande personagem da trilogia clássica assim, o mais adorado dos três era o Han Solo. O mais carismático vamos dizer assim. Exatamente, porque o Harrison Ford é foda. Foi foda porque eu falei se você já mexeu na trilogia clássica botando o Kylo Ren como filho dos dois matar o Han Solo foi algo muito mais absurdo e já acaba porque o George Lucas o lance do George Lucas era o Star Wars sem um conto de fadas. E acabou o conto de fadas. Esse filme não é. Ele tira essa vibe de conto de fadas espacial que Star Wars sempre teve e ele expande essa história. Tem vários personagens com as suas histórias individuais. O final não é feliz. No final eles destroem a base Starkiller mas não é feliz. O Han Solo morreu o Kylo Ren ele tá daquele jeito a Rey tá mega abalada psicologicamente o Luke ainda tá desaparecido. Nada terminou bem. O universo expandido de Star Wars ele trouxe toda essa questão das guerras dos personagens diferentes e esse clima diferente pras histórias que os fãs queriam muito ver no filme. Os fãs queriam ver isso no cinema. Não que a ideia do conto de fadas não seja boa porque isso funcionou na trilogia clássica. Mas o universo expandido deu uma oportunidade da gente ver Star Wars de outra maneira. Então o que foi muito legal também foi isso. Foi que ele mudou a atmosfera de Star Wars mas sem tirar a identidade. Não é um conto de fadas mas também não deixa de ser Star Wars. A gente assiste o filme e a gente sabe desde a primeira cena que a gente tá vendo Star Wars. ir puxando lá do gancho um pouquinho do 4 porque assim o filme quando a cena que tem a luta principal vamos dizer assim que é entre a que é o nome do vilão eu sempre esqueço Darth Vader. Não, o vilão. Entre a Rey e o Kylo Ren. Quando tem a luta final entre o Kylo Ren e a enfim quando tem a treta da menina da menina do vilão. É, pronto. Quando tem a treta lá da menina do vilão eu achei que ia terminar tipo episódio 4 mesmo todo mundo sabe feliz, comemorando e não você vê que o filme ele te dá uma expressão que vai acabar aí vai indo vai indo vai indo Calma já vai mandar a cena final a cena final é pro final do vídeo É, eu pensei isso também Segura aí Mas esse feeling é legal também porque eu jurava que ele ia acabar com a Rey e com o Chewbacca voando na Millennium Falcon Eu também E ia acabar tanto que mostra todo o elenco mostrou o elenco todo reunido ali olhando pra Millennium Falcon e indo embora eu falei ok aí para sai o negocinho ali e começam os créditos mas vamos deixar isso pra daqui a pouco vamos falar do final daqui a pouco Agora vamos falar uma coisa que me incomodou um pouquinho no filme não chega a ser um defeito porque tem aquela cena que o General Hux ele tá falando que nem o Hitler nessa cena você vê que tem milhares de Stormtroopers e milhares de soldados ali vestidos de preto é muito grande a primeira ordem É e isso não ficou claro assim a gente sempre reclamou que o mais chato da trilogia moderna dos episódios 1, 2 e 3 era toda a questão política mas o que fez falta foi um pouquinho mais de explicação da política porque assim claro o foco tem que ser aventura mas acho que cabiu uma explicação uma contextualização porque a gente tem aí um pulo de 32 anos entre o episódio 6 e o episódio 7 e como que a primeira ordem ficou tão grande com a república crescendo a república é o regime vigente atualmente e a primeira ordem ela começou a surgir tá começando a chamar atenção e a galáxia é tipo uma guerra fria metade apoia a república a outra metade apoia a primeira ordem vale explicar no filme provavelmente vai ter um monte de livro e um monte de HQ sobre isso nesse período de tempo sim só que eu acho válido falar disso no filme até porque a origem de Star Wars é no cinema exatamente faltou ficou não um furo mas ficou essa lacuna sabe e uma coisa que eu percebi da primeira ordem é que eles têm não só a primeira ordem mas a resistência também eles têm muito essa fé na força porque no episódio 4 tem uma cena que é clássica que o Darth Vader ele fala alguma coisa sobre a força e um dos generais lá zoa ele fala que não acredita nessas bruxarias e nesse filme não nesse filme a primeira ordem ela é muito baseada nessa questão da força você tem os militares tem esse embate entre o general Hux e o Kylo Ren mas os dois se reportam lá pro líder Snoke pro líder supremo Snoke que é um cara que tá ligado totalmente com a força ele é meio que o Palpatine dessa nova trilogia é então ele também ficou um pouco pelo menos pra mim ele ficou um pouco vago também você sabe quem ele é mas acho que aí foi propostal deixar ele vago esse filme foi propostal é então também achei a questão da força que você falou é importante parece que tipo o que é mais valioso tanto do lado da luz tanto do lado negro da força eles viraram crentes da força exatamente porque antes como os jedais caíram e o imperador ele meio que se escondia ele não revelava os poderes Sith dele e eles também não tinham com quem lutar pra que que eles iam sair com o sábio de luz se eles não tinham com quem lutar então esse mito da força morreu mas com tudo que aconteceu na trilogia clássica nos episódios 4, 5 e 6 reviveu essa questão então por mais que os jedais não tenham voltado essa questão da força ela se tornou algo forte nessa nova trilogia por isso que o primeiro filme chama Despertar da Força Despertar da Força todo mundo tem essa questão de acreditar aliás o Han Solo também fala isso e ele tem no trailer até isso chamou a atenção e no filme você vê que ele realmente acredita em tudo aquilo ele evoluiu ele não tá a mesma coisa que ele era antes ele está mas não tá ao mesmo tempo quando ele é reapresentado no filme você vê que ele é o mesmo cara de antes ele acho legal que zeraram o Han Solo também ele se separou da Leia mas não acontece por acaso ele não se separou só porque vamos mostrar o Han Solo pra nova geração de novo não eles arrumaram um motivo e um motivo legal ele se separou porque eles passaram por uma crise ferrada o filho deles foi pro lado negro e ferrou com tudo e os dois se separaram porque a Leia não segundo o que o Han Solo fala a Leia não conseguia mais olhar pro Han Solo que aliás leva até de volta ao vilão que tem uma cena que eles falam isso que ele até fala putz eu não tenho nada a ver com ele ele tem muito mais do avô e isso é uma coisa que eu adorei que o Kylo Ren eu acabei pegando isso ele não tem muito do Darth Vader que a gente falou que ele não é parecido mas ele tem muito do Anakin Skywalker da ideia da teoria da ideia do Anakin Skywalker na trilogia clássica porque quando ele foi horrivelmente interpretado pelo Hayden Christensen a gente não viu nada do que o personagem poderia ser mas nesse filme o Kylo Ren ele é um pouco disso ele é esse cara impossível tem vários momentos que ele tem um ataque que a menina o general fala que a menina fugiu e ele liga o sabre de luz você acha que ele vai matar o cara? não ele simplesmente pode se explodir tudo que ele fica puto ele é o Anakin que deu certo ele é o Anakin que deu certo perfeito perfeito e tem uma cena pra mim que resume isso que é quando eles estão na ponte a cena fatídica da morte do Han Solo que eles estão na ponte e é até um momento simbólico se você parar pra prestar atenção porque é um momento que a luz tá ali naquela eles tão recarregando a estrela da morte lá deles e tem a luz e a escuridão tão indo e voltando naquele momento a luz tá em cima do Han Solo e do Kylo Ren e aí ele fala tipo ah eu tô sendo destroçado que atuação foda do Oda Driver foda porque o mais legal é que assim no final ele mata o Han Solo mas não soou como algo falso você vê que ele realmente sente aquilo ele realmente tem aquela dúvida que é o diferencial pra essa trilogia nova ele é um cara mal que ele tá sendo seduzido não é bem a palavra ele sente essa essa vontade de ser bom ele tá querendo ir pro lado da luz mas ele não consegue e essa cena é fantástica é uma daquelas cenas que eu falo você não precisa de um filme de três horas pra desenvolver um personagem uma cena às vezes diz tudo que o personagem é e ele pede ajuda do pai e nesse momento a luz tá sobre eles e aí no momento que o pai fala que o Han Solo fala eu vou te ajudar desce a escuridão de novo e aí o Kylo Ren volta meio pro lado negro ele volta a si de certa forma eu acho que aquela cena foi construída com carinho não só pela estrutura toda de certa forma foi a cena chave do filme você tinha um embate entre o vilão e o mocinho entre o pai e o filho que é uma coisa que Star Wars sempre teve o Darth Vader e o Luke no episódio 6 é fundamental pra você saber porque querendo ou não até ali beleza era o resgate da menina tal ah vamos destruir lá caramba Starkiller isso essa nem eu decorei eu tô chamando estrela da morte o vídeo todo vamos destruir lá e aí tipo eles querem destruir só que ok vai destruir e embora mas ali você vê que vai ficar alguma coisa começa a ramificar aí você fala nossa aí que ali começa a abrir as possibilidades pro próximo filme pros próximos filmes exatamente mas eu acho que ele eu acho que vai ser a mesma não a mesma mas vai ter uma referência com a reconstrução do Darth Vader nele também será? sim porque ele tava todo machucado se você parar pra pensar mas ele não perdeu nenhum membro a ponto de precisar se mecanizar ou coisa do tipo eu sei que ele teve corte teve um corte gigante um corte muito grande então talvez ele venha a ser remendado alguma coisa do tipo em questão de remendado com partes metais eu espero que não porque aí vai ser difícil de defender o fato de que eles tão criando uma história nova mas assim querendo ou não também eu acho que independente dele ser remendado com parte metálica ou não eu acho que isso vai fazer com que ele fique mais mais do lado negro assim na força uma coisa interessante desse filme foi o lance que tinha mistérios antes o trailer deixou vários alguns poucos foram revelados a história foi revelada a história é muito bacana mas ficou uma porrada de mistério pros episódios 8 e 9 que a gente eu não sei nem se vai ser resolvido no episódio 8 às vezes vai ser resolvido só no final tipo quem é o líder o supremo líder Snoke que a gente tava falando até agora quem que é ele afinal ele é um Sith ou ele é só porque você vê que a Mascanata por exemplo a personagem da Lupita Nyong'o ela não é uma Jedi mas ela entende os caminhos da força ela fala será que o Snoke ele é um Sith ou ele só é a mesma pegada sabe se ele entende os caminhos da força é uma coisa que fala mais sobre o despertar da força e fala mais sobre esses dois personagens tanto a Mascanata que é tipo o Yoda que é a dessa nova trilogia será que ela morreu? ela também ficou em aberto se ela morreu ou não porque na hora que ela tá explodiram o bar todo lá ficou em aberto é legal era uma personagem bacana tomara que ela não tenha morrido porque ela é uma baita personagem e a Lupita Nyong'o é uma ótima atriz então fica esse mistério quem que é o Snoke quem que são esses cavaleiros de Ren que a gente só vê na visão lá da Rey na visão rápida da Rey quem é a Rey é outro mistério grande também porque quem é a Rey a gente pensou ela é a personagem principal isso foi outra coisa ousada do filme porque ela é a personagem principal e tecnicamente a gente não sabe nada sobre ela ainda a gente sabe assim sabe o básico pra gente conseguir se importar com o personagem que ela é uma menina determinada e tudo mais e que ela tem a força foi foda essa revelação dela tem a força dela pegar o sabre de luz no final ali foi o fechamento do herói isso foi muito legal muito e é legal porque também ela não da mesma forma que você falou ah também não sabe como o Kylo Ren Kylo Ren ele não sabe como que ele tipo foi pro lado negro ficou esse mistério tipo o Han Solo ele chega a citar ele fala ah e é legal que a gente até citou que foi a separação da Leia é e também a separação do Luke porque por causa disso o Luke se isola ele fala só a merda que eu fiz mas ficou tudo em aberto e a Rey cara eu fiquei muito curioso com ela tipo porque a gente tem aquela visão que mostra um monte de coisa e não mostra nada você vê que ela tá sendo levada de alguém quem que é a família dela quem da onde que ela saiu será que ela é putz tem essa dúvida e aí isso leva a uma dúvida que eu tive na saudosa e fantástica pra mim a melhor minha cena favorita do filme que é a cena final a cena final de arrepiar pra mim foi o melhor encerramento de filme dos seis dos seis porque ele não fecha nada que gancho cara que gancho porque foi o que a gente falou a gente acha que o filme vai acabar e era o final perfeito se o filme tivesse acabado com a nave voando e eles olhando ali pra mim tava ok eu tava satisfeito só que o filme ele continua e quando ele continua você vai ficar naquela expectativa o Mark Hamill ele foi confirmado ele apareceu na entrevista e ele não apareceu o filme inteiro a gente ficou nessa dúvida mas putz é de arrepiar cara eu não consigo nem falar porque é de arrepiar muito louco a hora que ela encontra ele ele tá de costas e é legal que você vê que a trilha sonora ela vai crescendo e ela meio que faz uma pequena referência ali a marcha imperial não sei se você percebeu isso que ela fica meio sinistra mistura ali uma música meio sinistra com uma música diferente você não sabe se as vezes o Luke ele vai virar e você vai ter uma revelação de que sei lá ele foi pro lado negro você vai ver que perdeu parte da cara alguma coisa do tipo eu tava esperando isso mas não ele vira assim e na hora que ele vira a gente até comentou isso ontem o Mark Hamill eu nunca achei ele um grande ator mas nesses 30 e poucos anos que teve entre um filme e outro o cara cresceu ele fez o Coringa o que já a dublagem dele como Coringa é fantástica essa cena é de arrepiar muito por causa dele porque na hora que ele vira a gente tem o valor emocional do seu Luke Skywalker ele é um personagem conhecido mas quando ele vira a cena não tem uma palavra uma cena completamente silenciosa tem a música crescendo cada vez mais e ele tira o capuz e ele tá fazendo uma cara que demonstra mil coisas diferentes e a gente não consegue saber o que ele tá dizendo ali eu fico pensando se a Rey tem alguma relação com o Luke porque a gente não sabe quem é a família dela e não ficou claro se ela sabe se ela lembra da família dela então eu fico pensando será que o Luke ele é pai da Rey talvez seja uma teoria completamente furada não tô confirmando nada aqui mas será? porque a Rey tem a força então ela é ligada com alguém a força não brotou dela do nada é lógico é genética eu tenho certeza que essa trilogia não vai usar Midi-Glorians pra explicar nada e aí é legal só complementando a questão da cena final o Luke ele te passa o ator eu acho que mano tanto ela também porque ela fica nesse mistério da família o pessoal pergunta da família dela mais de uma vez isso que é interessante também eles levantaram essa bola sabe tudo bem que tem aquela questão se ela fosse filha do Luke o Han Solo e a Leia eles saberiam eventualmente né mas como ele não o Han Solo e a Leia não conhecem ela e tipo agem como se nunca tivessem visto ela fica essa dúvida ainda assim ela pode ser filha dele né porque ele pode ter tido nesse gap aí de 32 anos você não sabe quando que ele sumiu sei que sei que essa cena final o rosto da Rey você fala da Rey você vê que ela tá com uma cara que pode demonstrar talvez ela tenha lembrado do Luke por algum motivo ou talvez ela tá ali no desespero sabe e o Luke tá com aquela cara de confusão e medo e tristeza e é muita cara é uma cena curta sem palavras mas que diz tanta coisa e o filme acaba você tá você tá ali caraca a cena tem tanto significado e puff créditos finais deu vontade tipo por favor lança o próximo episódio agora é uma cena de arrepiar um final de filme perfeito assim pra te deixar na vibe pro próximo foi um filme muito rico tá a gente passou aqui um tempão falando sobre ele vocês não viram a parte não editada teve quase uma hora porque foi um filme em que aconteceu coisa pra uma trilogia inteira tem muitos personagens novos todos eles são desenvolvidos todos eles tem uma história por trás a Rey tem uma história o Finn ele foi tirado dos pais que não era criança muito genial o Han e a Leia tem uma crise ali eles se separaram porque o filho deles foi pro lado negro e o Kylo Ren tem a história dele o Poe ele não é muito desenvolvido talvez ele seja nos próximos filmes mas ele também é um personagem que cresce nesse filme carismático né você já gosta exatamente enfim Star Wars O Despertar da Força trouxe de volta o espírito Star Wars tanto assim nas questões mais grandiosas né a questão das batalhas espaciais as batalhas de sabre de luz eu achei fodas assim os duelos são poucos são pouca coisa mas os duelos daqui eles são legais porque eles se aproveitam da questão técnica né porque hoje você dá você é um sabre uma batalha legal e eles tem um contexto dentro da história porque eles são mega assim desleixados por assim dizer eles não tem aquela coreografia super legal aquelas acrobacias que tem a trilogia nova é uma batalha desleixada é uma batalha selvagem é um instinto ali tanto da Rey quanto do Kylo Ren o Kylo Ren tá virado né naquela cena porque se você parar pra pensar justifica não ser tão grandioso grandioso é mas não justifica ser tão técnico os combates de sabre de luz porque os dois estão aprendendo tanto que eles vão treinar agora todos os novos personagens são fantásticos bons o suficiente pra você querer ver mais deles e assim não menos dos antigos mas você quer ver mais dos novos até porque o mais legal antigo foi embora que é o Han Solo é muito legal cara como eles conseguiram trazer tudo de volta até os pequenos detalhezinhos sabe Stormtrooper falando de besteira falando bobagem sabe toda essa diversão esses pequenos o bom humor de Star Wars né que não assim não é um filme de comédia né porque tem várias partes engraçadas principalmente o Finn ele é um baita alívio cômico e que surpresa que o nome dele todo mundo tem mil teorias que surgiu o nome e pô foi o Paul Dameron que deu o nome pra ele porque o nome dele era um código o código do Stormtrooper então a gente nem sabe o nome de verdade do cara e isso é tudo muito legal eu acho que uma coisa só pegando um pouco que tá um pouquinho no fim é a questão do dele ser um Stormtrooper que se revoltou exatamente é muito legal o trailer deu a aparecer que ele era o Jedi né e eu pensei que ia ser isso que ele ia deixar de ser Stormtrooper porque ele sentiu a força ele sentiu o despertar da força dele mas não tinha nada a ver com isso assim ele deixou de ser Stormtrooper porque ele não gostava não aprovava os métodos dos Stormtroopers e que é uma forma também de você trabalhar o personagem esse despertar da força nada mais é do que o verdadeiro Star Wars moderno se você pegar a trilogia a intermediária agora 1, 2 e 3 ela sozinha não se sustentaria não e ela não conseguiu trazer esse feeling de modernidade pra Star Wars porque ela era uma história completamente diferente daquela que a gente viu não era pra ser era pra ser uma história tipo era pra dar essa intenção de que foi uma história que a gente viu o universo antes daquele universo do Império mas aquele universo que a gente viu nos episódios 1, 2 e 3 não parecia nada com Star Wars tudo bem que o Império fez mudar completamente a galáxia mas poxa a gente não consegue ter nenhuma identificação com aqueles 3 filmes e esse filme ele é diferente é uma coisa que o Mark Hamill disse em uma das entrevistas que pra mim define tudo tá tudo diferente mas tá tudo igual ao mesmo tempo você consegue sentir que é Star Wars mas ele não ele tá completamente diferente ele é o como eu disse antes ele é o verdadeiro Star Wars moderno porque a gente não sentiu a identificação com a nova trilogia com a trilogia moderna e a gente sente uma identificação imediata com esse filme é o Star Wars moderno com a essência clássica exatamente perfeito acho que pode encerrar depois disso enfim este foi mais um pós-créditos esse é muito especial pra falar aí dos spoilers de Star Wars o vídeo foi longo eu sei mas porque foi o que a gente falou esse filme tem muito conteúdo pra ser discutido e é Star Wars cara a gente adora discutir Star Wars todo mundo que é fã gosta de falar sobre o filme esse filme tem muito pra ser falado provavelmente tem mais ainda coisas que a gente deixou de falar aqui que você pode falar aí nos comentários interage a gente vai estar aí conversando com todo mundo nos comentários ele também você também vai entrar nos comentários pra conversar com quem comentar e aqui nesse vídeo tá liberado você pode falar spoilers nos comentários deste vídeo aqui estão liberados os spoilers porque é um vídeo com spoilers então quem não viu o filme ainda tá avisado mas enfim comente aí embaixo se a gente deixou de falar alguma coisa comente o que você concorda o que você discorda da gente porque nós vamos ficando por aqui até o próximo vídeo e você até um dia até breve e falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.